Música Diretor-geral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Asilino Manuel Branco, receita a informação na espalha e a público, quando a batinta e a eleição tinha na sua qualidade, também a tinta e a raciocínia não usa o processo teste. Eu receita a informação que o público preocupa a luz, e eu comprova e confirma diretor de municípios e a raciocínia no terreno, identifica a tinta e a qualidade dele. Eu me pergunto, se o cidadão se identifica se tem fatos, e se nós temos razão, estamos falando que o cidadão se identifica se tem fatos, e depois de exercitar o direito de voto. A preocupação é que o cidadão se identifica, e é uma ruma que comprova oficialmente, que é que o cidadão se identifica, e é que o cidadão se identifica, e é que é a evidência. Mesmo no ano, a raciocínia, a visita, a barca das centros, votação se identifica, quase que ele tomou, e agora é que o público, ele vai ter que questionar a luz. Preocupação seríamos, mas é o município Ida Rua, mas é o centro Ida Rua, centro Ida Rua, e o município de Sierra Bala. E é o diretor que está no município de Ida, ele vai confirmar, mas é a luz. Agora, pode ser, é o momento, e o eleitor Sierra Bala, ou seja, a situação não acontece, pode ser, e também o oficial Sierra Bala, pode ser lá, cumprir a instrução de nevemaquia, a lori doco de nevemaquia, porque isso está tendo que ataca de nevemaquia, tinta de nevemaquia com qualidade e padrão internacional, mais de 25% do time, então você vai ver com prova a união, não é? Não é tinta de nevemaquia e tudo isso é o território tomado, não é o Bahia Raleiú. Diretor, não é o russo, vai ele torcer a labele tenta, a mosquera, a tinta e a lima, já foi intuir votação, não é o balele, a mosquera, a mosquera, a público. Claro que identifica a cumprir a eleitura, mas depois de votar, tenta a tinta, faz-se, e tenta a tinta, a mosquera, a mosquera, a nabal, tem que o russo, e tem a boa intenção, não é? Portanto, o Raul Raleiú na visita, quase sem votação, não é o voto, portanto, precisa de votação lá o normal, lá o normal, Raul Rássica, a inspeção, tinta, cada centro de votação, e lá o de acertebes, e o russo, a mosquera, a testemunha, não é o russo, eleitor, não é o voto, lá a preocupação será, geralmente, e a centro de votação será toda, relacionada com a tinta. Tinta, nebe, usa e a eleição parlamentar, tina, ne, governo, li, husse, estai, aloca o US$, americano, rihun atos hat, baiundipi, hodihalo, processo, akização, hodisosa, tinta, hamutuk, rihun, sanulu. Gasparinha de Souza, Agustino da Costa, DEMEN.